Segundo Lima Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no teu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Alô S.O.S. Bebida Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no teu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no teu sorriso, nos teus segredos No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos No teu sorriso, nos teus segredos Ou seja, 페 Reporter O que é o que é o meu és Obrigado.